Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui hoje na Honda, viemos buscar uma moto zera, para quem acompanhou o nosso Instagram semana passada e viu, a gente, o nosso conhecido Renatinho Motos, e as motos vem tudo com esse cara aqui ó, ele tem moto desde zera até moto pulsada de qualquer categoria, desde 100 cilindrada até 1800 cilindrada, vamos ter categoria Renatinho? Ok, isso aí, o Renatinho ó, é igual eu falo para a galera, ele é o meu banco, ele é o meu banco, eu não preciso vir aqui na Honda, financiar, fazer nada, eu faço isso com ele, então, não só eu, mas como você também pode estar vindo aqui em Ourinhos, Renatinho Motos, e pegar uma moto zero quilômetro, com certeza, é isso mesmo Renatinho, é isso aí, e hoje a gente veio buscar, nada mais, nada menos que uma POP 110, zero quilômetro, e olha que a gente vai aprontar, aqui o que é aí né Gui? Aqui já está o brabo, GRS, mas GRS fabrica esse equipamento para a POP? Para nós fabrica, rapaz, lançamento do equipamento GRS para a POP 110, olha para a galera ver, mano olha aqui, zero, zero, é zero igual uma moto, não olha aqui esse equipamento ó, então quer dizer, a gente vai pegar a Honda, a Honda, vai pegar aqui a POP zero, e nós já vamos ativar ela com equipamento GRS, sabe o que você não vai deixar, Renatinho? Com certeza, que parceira né cara, então, vem até manual de instalação filho, ou melhor, manual de montagem, adesivos tudo, aquela camiseta na Braba, e a gente já vai colocar a Braba da Central A, então a gente vai sair com a moto zero quilômetro, dando já aqueles tiros loucos, já que são de RS, garantia, esquece, garantia para nós não funciona, porque a gente vai chegar lá e vai debuiar o motor dela, cara, não tinha nem saber de garantia, a garantia, a garantia quem dá aqui é o meu pai Renato, com certeza, então é isso aí, vamos entrar e vamos ver que nós vai aprontar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí nego bala, já escolhe uma moto, sei aí neguinho, não, eu escolhi, quero uma CRF e 450, CRF? É, 450, 450, tem bis aqui, olha aí rapaziada, tem moto para dar e vender, qualquer moto que você precisar daqui, ó, lembrando, não precisa vir aqui, é só ir direto com o Renatinho, ele vai fazer todas as, é isso mesmo, Fala aí, Renatinho, eu quero uma, uma SMURR 2022, 2024, 2024, zero, vocês vão lá na, 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 na BMW e, compra uma zero, e olha aqui rapaziada, essa daqui é a pop zero, ó, essa aí, essa daqui, essa aí, preta, né, negona, a negona, né, negona, é nega bala, vai ser a pop bala, ó, vou falar para você, eu tomei por fora de pop, o segundo cara que tem pop, fuçadinha, é o Pedro, preto, boa, mas vou falar para você, nós vai ter a pop mais rápida do Brasil, será? Vai, eu acredito, eu acredito que sim, quem que vai desenvolver o comando? É, lógico que é o nego bala, né, então, escapamento, nós já desenvolvemos, mas parece que a moto é bonitona, hein, olha aí rapaziada, olha aí, é zero, né, sem traca aí, ó, então a moto vem assim, ó, ó, escapamento original, nós já vai pôr o brabo, já pôr o GRS, central, já pôr o arrancar central e jogar no, não, jogar aqui no bolso, Jogar no bolso aqui, mas é fininho aqui o negócio? Ah, então, agora nada vai dar uma engrossada nele agora, vamos lá colocar o brabo, já tá funcionando, já? Já, opa, aí, ó, vamos lá colocar o escapamento de RS, vamos ver se o cara vai deixar, né, colocar, né, vamos lá ver, né, neguinho, se não deixar, não vai colocar a bolsa, não, se não deixar, não vai colocar a bolsa, não vai colocar a bolsa, é, ué, tô comprando, ah, não, depois que eu assinei o papel, a moto já é minha, né, já é, então eu posso fazer o que eu quiser, vamos lá, colocar aqui, lá, aí rapaziada, vamos lá, vamos lá, E aí, vamos lá, vamos lá pôr esse trem aí, aí, ó, já chegamos aqui na ocina da Honda, a primeira coisa que a gente vem fazer é pedir permissão pro mecânico, né, é mesmo, porque não vai chegar na casa dele assim, sem pedir? Não, peraí, hoje você veio, pra passear? Pra passear. Então, ele já tá na função dele, deixa ele, é, 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 não, aí ó, aí, ó, e aí, vai dar bom pôr esse escapamento aí ou não? Alguém já chegou e põe o acabamento da moto zero aqui? Ainda não, né? Primeira vez? Primeira vez. E central também, hein? A moto vai sair remapeada daqui já. Como é que central que é essa? Central Atlon. Ai, 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 é boa? Central programável, boa. Vamos ver se é boa, então. É a brava que tem. Aí, rapaziada, ó. Aqui é assim, né? Agora eu tô me sentindo em casa, mano. É mesmo? Pô, eu não vou nem colocar a mão na massa, mano. Olha que gostoso, hein? Que delícia. Olha aqui, ó. Tem um mecânico só pra você aqui da Honda, fi, ó. Top, né? Então, rapaziada, vamos instalar já o escapamento. Pô, que daí é o sonho. É o sonho de qualquer mecânico. Tem um mecânico pra fazer a conservação dele. Não, mas o sonho do cara é comprar uma moto e a moto já sair com o escapamento e central. Tá, pra todo mundo que compra uma moto, gente, que ela quer fazer um barulhinho, quer dar uns tiros, né, mano? Hoje a febre é essa, né? Então, isso aí. Nós já vamos sair com ela zero daqui, rapaziada. Zero quilômetro. Ô, eu nem assinei os papéis, filho. Não, vamos... Eu nem assinei os papéis ainda, né? Vamos meter baixo. Vamos meter baixo. Mas pra continuar, nós temos que arrancar depois e devolver a moto. Então, isso aí, vamos fazer a instalação do escapamento sempre ao átomo da moto zero bala. Ô, Rick, será que é pesado? Vamos ver. Nossa, não tem uma balança quando é pesado, não. Olha, vem, neguinho. Sente o cheiro. Hã? Sente o cheiro. Ô, vamos mostrar pra galera que é zero o bagulho. Mostra aqui. Não, é zero. É zero. Ó. Zero? Não tem carbonização. Nem ligou, nem ligou. Nem ligou a moto. Nem ligou uma vez só. Nem ligou. Esse daí vai ficar guardado, né? Quando vender, eu tenho somente zero. Quem vai ter somente zero quando vender a moto? Quem vai ter? É, nem só eu. Só você. Ninguém. Esse somente sem uso. Não, é zero mesmo. Zero, zero, zero. Ah, é fino aqui, não tem nem meu dedo. Olha aqui. Não tem carbonização nenhuma, rapaziada. Olha aqui. Você tá louco. E é vindo. Olha aí, Guinho. Detalhe aqui, viu? A moto zera e o escapamento também zero. É zero. Tudo zero. Zero, zero bala. Tô dando um... Tô achando aqui a... Olha como que ficou, rapaziada. Popzeira com escapamentão. Lançamento da GRS. E pra quem tem uma pop e quiser comprar escapamento, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, direto do site da GRS, pra você estar fazendo a compra. Lembrando que o pré-lançamento vai ter preço especial pras primeiras 10 unidades. É isso aí. Primeiras 10 unidades vai ter preço especial aí. Então já corra e garanta os seus escapamentos da pop. Vai, Negobala. Vamos ligar primeiro com a central original. Não é que vou dar a primeira partida? É assim que vai dar a primeira partida. Vê. É aqui o botão. Não, pera aí. Deixa eu ver se tá zero mesmo. Tá zero quilômetro? É zero. Rapaziada, é zero ou não é zero? Aí aperta o botão. Não tá. Mano, não tem partida. Ah, ixi, pedal, mano. Mas não tem, não tem partida? Não tem pop partida, ó. Não tem pop partida? Não. Nenhuma partida elétrica? Ixi, vão dar pra dar uma partida elétrica dela já, Neguinho. Vamos lá. Nossa, é nada, mano. Não existe pop partida elétrica? Ainda não. Então vai ser o primeiro que vai fazer. Ó. Cê é louco, vai. Pode, pode, pode meter mais? Pode. Mas é doce. Rapaz do céu. Docinha. Ah, mas pra que partida esse negócio é levinho, né? Ô, Neguinho, mas dá pra pôr partida. Vai aqui. Ah, deu mesmo. Dá pra partida, filho. Só fudar com nada, porra. Não, vai fazer a primeira pop pro partida elétrica do Brasil. Cê vai ver. Esse cara é dói, mano. É zero, Neguinho. Aí, ó. Lembra que não pode quebrar mais. Se a cabocana não tem mais garantia. Não dá nada. Já era, cara. Garantia, agora... Ó. Nego Bola, filho do Renatinho e o Nego Bala. É o Nego Bola 2, querendo ir. Conta. Vai me bater no pai dele lá, ó. Tá sozinha lá, ó. E, Neguinho, o barulho gostou? Gosto. Olha, dá uma atirada de giro pra Neguinho aí. Vamos lá. Ah, sim. Ih, riu. Ah, tem que ser... É silencio sozinho, né? Não é muito barulhento não, né? Isso é. Ô, eu gostei desse escapamento aí, mano. Silencio sozinho, Neguinho. Vamos fazer um comando especial com essa nova aqui, mano. Mas agora eu quero que você ative agora, colocar a central. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, rapaz? Tá ali, ó. Aí, rapaziada. Agora vai entrar. Olha o que vai entrar agora. Olha o que vai entrar no furinho da Pop. Ai, ai, ai. Vamos ver se sai com uns fogo ali. Agora vamos colocar fogo no bagulho, mano. É isso aí. Tem da ronda, mano. Vamos colocar fogo dentro do bagulho, vai. A gente quer outros adesivos aí, Negu Bala. Então vai, mete marcha. Vamos colocar. Vocês sabem onde fica a central? Não sei. Nenhum. Vamos descobrir. Então vamos lá. Olha lá, rapaz. Já encaixou a central Atron. Facinho. Só tirar ali. Não precisa nem tirar a lateral, mano. Rápido e prático. Vamos ver aqui, Rick. Já pode esconder. Se quiser esconder ela, já pode deixar ela aí. Que eu já não vou tirar mais, não. Já vai ficar com ela já mesmo. Que ela dá uns olhinhos de... Olha o Negu Bala vai aqui, rapaziada. Já baixou, Neguinho? Estou achando. Neguinho está baixando aqui. O mapa original dela, nós já volto para mostrar para vocês. E aí, Negu Bala? Como está o negócio? Ah, pode ir acerto ainda. Mas está dando bom, viu? O problema é que ela não tem o sensor mapa. Não tem o sensor de TPS, mano. Aí fica bem doido, né? Mas nós estamos ajustando aqui. Logo, logo, logo saem os tiros, rapaziada. Logo, logo saem os tiros do trem. Logo, logo, logo saem os tiros do trem. Logo, logo, logo saem os tiros do trem. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas eu explico aqui, ô. Você é louco. Saiu o que é nóis, hein? Deixa eu ver? Rapaziada, eu vou comer. Vamos parar, senão os caras vão... Agora pode quebrar. Já assinei o contrato. Agora é nossa mesmo. Vamos levar para a nossa casa e... Vamos levar. Então, rapaziada, ó. Com o projetinho concluído com o SESC, que é o avamento de RS. É isso aí. E você entrou o atlo e saiu daqui, deu um tiro. Deu um tiro. Na hora que a gente for sair com ela para encarretar, nós já saímos daquele jeito, tá? Aí a gente vai embora mesmo, aí não tem como expulsar mais, porque a gente já está se expulsando. A gente já comprou mesmo, então não está lá. Então, beleza, então, rapaziada. Isso aí, nós já voltamos para dar os tiros. A gente vai passar ali no meio. Bora encarretar a moto, neguinho? Bora encarretar a moto? Vamos. Então, vamos embora. Bora encarretar a moto. Tá bom. Valeu. Ei, mentira, mozinha. Ó. Tá bom. já era, tá testado? tá provado os tiros? é isso aí gostou dos tiros da pop nova? gostou não você compra uma pop nova e já vem com um tiro já agora já tomei você tá igual eu então é só mexer com moto e eu fico surdo filé, vamos cair estamos aqui, tiramos a moto já dando um tiro dentro da Honda, que bagulho é louco você é doido rapaziada vamos encarretar e ir embora para a Marília tchau, obrigado nesse comentário se inscreve no canal e já vai falando que tipo de projeto vocês querem que a gente faz comando, o primeiro passo é chegar lá a gente tem que voltar a acertamento original passar para a gente ter o dado dela original para a gente poder começar é isso aí então é isso aí rapaziada, a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri